Muca Morizocan não largou o asso e fechou o ano pelo terceiro mês consecutivo na centésima colocação. Agora com 8 milhões e quase 600 mil inscritos. Ele que ganhou 40 mil inscritos no mês. Oba! Bem-vindo à última atualização do ano. Dos 100 maiores canais do Brasil, este ranking é atualizado todos os meses no último dia do mês. Na colocação 94, temos o último canal a entrar no top 100. Foi o Reino Infantil, que entrou há 2 meses atrás e agora em Dezembro subiu 4 posições em relação ao mês anterior. Eles não publicavam há 5 meses, mas 13 dias antes do fim do ano, voltaram e publicaram 8 vídeos, acabando por se destacar entre estes 100 canais. no mês. Eles foram os que subiram mais posições e acabaram sendo um dos 8 canais que mais ganhou inscritos no mês. Foi a dupla dos 7 minutos, na colocação 79. No mês anterior, foram 3 os canais que ganharam Play de Diamante, pois chegaram a 10 milhões de inscritos. Este mês, foi um, foi a Peppa Pig em português Brasil, na colocação 75. A Laud ganhou 200 mil inscritos no mês e subiu uma colocação. O gamer JazzGhost subiu 4 posições e está agora na colocação 63. Na colocação 59, temos a maior emissora de TV brasileira no YouTube. É a Rede TV com mais meio milhão de inscritos e 11 posições na frente do SBT Online. Nas colocações 55 a 52, Nobru, Eu Fico Louco, Refúgio Mental e MK Music fecharam o ano empatados, com 11 milhões e 700 mil inscritos. Para desempatar foi usado o número de visualizações totais. Dos 4, o MK Music é o que tem mais visualizações e o Nobru, o que tem menos. A próxima colocada ganhou 600 mil inscritos no mês e, tal como no mês anterior, voltou a ser a que mais cresceu em termos relativos. Ela fechou o mês com mais 4,8% de inscritos do que no mês anterior. É a russa, Laikdazde, na colocação 38. Com 300 mil inscritos ganhos no mês, temos o Robin Hood, na colocação 29, um gamer que joga principalmente Minecraft. Em relação às subidas de posição, foram 10 os canais que subiram 2 ou mais posições em relação ao mês anterior. Todos os outros subiram menos. As maiores subidas foram as do Reino Infantil e Jazz Goals, que subiram 4 posições cada um. Ainda mais acima, ficaram os 7 minutos e o Laikdazde, que subiram 6 posições cada um. No que toca às descidas, um canal desceu 3 posições, 10 desceram 2 posições e todos os outros desceram menos. O que mais desceu foi o canal Laurinha e Helena, Clubinho da Laura. Na colocação 23, o Inaldinho ficou 100 mil inscritos mais perto do canal In. A diferença entre os dois é agora de 200 mil inscritos. O próximo youtuber, e como diria Misa Jones, Chegando com tudo na sua moto, vem o canal Renato Garcia. Ele passou a cantora Marília Mendonça e estacionou junto ao top 10 na colocação Once. Ele está aguardando uma oportunidade para acelerar e passar o maior canal feminino do Brasil. A Valentina Pontes, que está na décima colocação. Na quinta colocação, o maior canal infantil, o Lucas Neto, tem quase mais 8 milhões de inscritos do que o segundo, a Galinha Pintadinha. Este mês, os 100 canais cresceram em média 141 mil e 600 inscritos. Este foi o crescimento mensal mais baixo de pelo menos dos últimos 3 anos. Já os 8 canais que ganharam mais inscritos ganharam 330 mil ou mais inscritos no mês. Quem ganhou mais foi o canal Kondzilla com 700 mil inscritos. Dos 3 principais candidatos a chegar aos 50 milhões de inscritos, a diferença entre Felipe e Whindersson é de apenas 600 mil inscritos. E se o Whindersson não fizer nada, será ultrapassado pelo Felipe em 2021. Eu fico por aqui, até mais. Tchau.